Vem glarear o meu dia, vem Vem glarear meu caminho, vem Quero seguir teu exemplo fazendo o bem Sem olhar a quem Clarear Clarear Vem glarear os meus ideais Irradiar tua luz de paz Quero seguir teu exemplo Doando valor aos que precisam mais Clarear Clarear Eu quero aprender a amar meu irmão e ajudá-lo a ser mais feliz Fazer diferença em cada ação, quero ser seu eterno aprendiz Vem glarear Santa Clara de Assis 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 Vem glarear Santa Clara de Assis